Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar com a doutora Josiane. A doutora Josiane, ela é ginecologista, mastologista. Ela já passou pelo programa da Tamires várias vezes e sempre trazendo assuntos importantes a respeito do câncer de mama, a mamografia e tudo mais. Ela é muito ligada com isso. Então, o tema que me trouxe, até que eu fiz esse convite à doutora, é a respeito que mulheres, né, das mulheres que tomam vacina contra o Covid-19, elas devem esperar quanto tempo para fazer a mamografia e por quê? E daí tem outros assuntos também que envolvem o nosso tema no dia de hoje. Boa noite, doutora. Boa noite. Saudade de você, menina. Faz tempo que eu não apareço, gente, desculpa. Mas faz tempo que eu não apareço, né? Um beijo para vocês. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. E estamos aí. Pois é. A doutora Josiane sempre muito, ela procura fazer, ela estuda muito a respeito do câncer de mama, por isso que ela é mastologista também. Eu lembro que quando eu comecei a fazer muitas matérias com ela, ela viajava para trabalhar em hospital do câncer e tudo mais. E hoje em dia eu até falei para ela, para que ficar fazendo essas viagens, né? Bom, constituiu família como doutor Augusto Legnani Neto. Daí foi assim, bom, vamos deixar as estradas, porque agora nós temos um ser dentro de casa que temos que cuidar muito, né? Dar atenção. Exatamente. E daí, sobre o nosso assunto, doutora, eu vi um story seu e isso me chamou atenção. Por isso que eu fiz esse convite para você para o programa no dia de hoje. O que nós colocamos essa semana? Nós temos pegos, alguns casos de mamografia com ínguas em axila. E essas ínguas aparecem em mamografia. E nós começamos a ver que esses casos aumentaram bastante. Deve ter alguma coisa que não é normal. Então, apareceu um estudo agora falando que em 10% do total de pacientes que fazem a vacina do Covid, independente de qual vacina seja, existe aparecimento de ínguas em todo o corpo, inclusive nas axilas. Isso é preocupante, hein? E ter ínguas em axila, para a mastologia, é muito importante. Por quê? Porque ínguas em axila quer dizer que alguma coisa dentro da mama pode ser que esteja crescendo. Pode ser um tumor. Nós temos tumores de mama que aparecem só através de ínguas em axila, que são os tumores ocultos de mama. Então, é uma coisa que nos chamou bastante atenção. E agora, essa semana, a Sociedade Brasileira de Mastologia lançou um edital, onde nós devemos pedir mamografia quatro semanas depois da vacina do Covid. Quatro semanas depois. Depois. Então, tomou a vacina do Covid? Ótimo. Nós pedimos que você postergue a sua mamografia para quatro semanas depois. Detalhe, ninguém falou que não é para fazer mamografia. Pois é. É para fazer mamografia quatro semanas depois. Por quê, Tamires? Porque agora, a gente tem visto que as mulheres estão esperando a pandemia passar... Misericórdia. Para colocar os seus exames de rotina em dia. Então, os casos de câncer de mama que nós temos pego, em casos muito avançados. Por quê? Porque fica em casa, esperando desaparecer. Ah, não vou fazer mamografia agora. Porque se eu sair de casa, eu corro o risco de pegar o Covid. Ou a clínica vai estar contaminada. Né? Nós entendemos tudo isso. Por isso que nós temos as nossas medidas de precaução. Álcool em gel, luva, todo material esterilizado. Então, nós pedimos que você coloque o seu exame de mamografia em dia. Se você não fez esse ano, que você faça. Se você não fez o ano passado, que você faça. Porque nós sabemos que mamografia é um exame anual. E muitas mulheres acabam deixando passar. Agora, imagina se for esperar a pandemia passar. Não. Eu falo assim, ó. A pandemia não vai passar de uma hora para a outra. Não. Podemos acostumar com ela até então. Né? O que nós temos que fazer? Nós temos que mudar os nossos hábitos e conviver com o vírus cuidando das outras coisas. Né? E esse vai ser o nosso novo normal a partir de hoje. Então, você não tem que deixar de fazer seus exames de prevenção. Mamografia, o transtorno de mama. Preventivo, que é o câncer de colo de útero. Tudo isso você tem que colocar em dia. Prevenção. Por quê? Se nós fizermos a prevenção, a gente pega os tumores numa idade mais cedo, numa idade precoce, com maior chance de cura. É verdade. Você falou ali atrás a respeito de íngua, doutora Josiane, que a íngua é algo, que é, atenção, é uma campainha, né? Vamos falar assim, que é uma luzinha que se acende, porque alguma coisa de anormal tem. Então, isso quer dizer só mama ou algo também no corpo, não somente mama, parecia íngua? É. A vacina faz as ínguas aumentarem, no geral, no corpo inteiro. Quando nós temos alguma íngua aumentada em axila, nós pensamos principalmente em câncer de mama. Mas existem outros tumores que também podem aparecer e ter localização com íngua em axila. É dolorido? Geralmente, a íngua que vem em decorrência de um processo inflamatório ou um processo de defesa do corpo, como a da vacina do Covid, é dolorida. A íngua que aumenta em decorrência dos tumores de mama, geralmente não é dolorida. Então, né? Quatro semanas, então, para fazer o exame, né, doutora? Quatro semanas, então, para fazer o exame, quem toma a vacina no caso. Quatro semanas. Quatro semanas depois. Quatro semanas depois. Já deu tempo da íngua surgir e de passar o processo inflamatório e dela diminuir de tamanho. Porque a respeito da vacina, eu vou falar, a minha mãe no caso, 81 anos, ela passou pelo Covid. E asmática, ela passou muito bem pelo Covid, mas aconteceu outras situações. A minha mãe passou a ser diabética, por exemplo. É, porque em muitos casos, existe uma ingesta de corticoide, né? E o corticoide, ele descompensa a nossa glicemia. Então, quer dizer que o tratamento do Covid tem corticoide? Tem corticoide, em doses altíssimas. Então, é por isso. Um dos motivos pode ser isso. É porque a minha mãe é sempre tão cuidadosa. A minha mãe é muito fit. Minha mãe é fit. Deus queira que um dia eu seja igual a ela. Então, eu fiquei... E outras situações mais, né? Que a gente vê. Então, vamos prestar bastante atenção nesta situação. Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei pra você. Momografias. Pode apresentar alterações após a vacina contra o Covid, então? Dentro da mama, dificilmente. Dificilmente aparece. Em decorrência, só as ínguas na axila mesmo. Então, vamos prestar bem atenção. Agora, as mulheres também, na hora do banho, coisa assim também, elas podem, né? Tanto a axilas quanto a mama, o autoexame. O autoexame é muito importante. Muito importante. Tem muitas mulheres que têm medo de fazer mamografia. Porque dói, porque espreme e não sei o quê. E porque aperta. Tamira, eu fiz a minha mamografia segunda-feira passada. Tem uma semana hoje. Então, assim, dói. Gente, não dói, mas é desconfortável. Aquele negócio puxando a nossa mama. Isso. Mas, gente... É bem suportável. É totalmente suportável e necessário, né? Deixar de fazer o diagnóstico de um tumor mamário por causa de um exame tipo mamografia, que não é um exame invasivo, né? Que você não precisa ser sedado, nada disso. Não vejo a contraindicação, né? A dor ali da mamografia e algumas pacientes não sentem nada, nada, nada. Outras sentem um pouquinho porque têm uma sensibilidade maior de mama. Mas deixar de fazer o exame por... Né? Porque não... Ah, não quero. Porque dói. Porque... Não, não é desculpa. Não, não é desculpa. Eu fiz a minha também esse ano. Geralmente, no começo de ano, eu gosto de fazer meus exames. Né? Porque se você fizer os exames regularmente, se aparecer algo diferente, é fácil de tratar, né, doutora? É mais rápido. Pegar um nódulo, por exemplo, aparecer um nódulo, pegar bem do comecinho, você tem 90% de chance aí de... Se você pegar um nódulo no começo, você não vai perder a sua mama, a cirurgia vai ser menos agressiva, a retirada das ínguas debaixo da axila vai ser menos invasiva, às vezes não vai haver necessidade de quimioterapia, às vezes não vai ter necessidade da radioterapia, então tudo facilita. Você falou um assunto bastante interessante, eu nunca conversei contigo a respeito, então quer dizer que íngua tem que ser retirada? Dependendo do tamanho do tumor, sim. Quando os tumores são muito pequenos, nós retiramos, nós fazemos uma técnica que chama de linfonodo sentinela, é retirar aquela primeira íngua que drena o tumor, e a gente manda para anátomo patológico. Se essa íngua vier positiva, daí nós vamos lá e terminamos de dissecar toda a axila, retirando todas as outras ínguas. Mas se essa primeira íngua vier negativa, a gente evita a cirurgia de dissecamento de axila. Você sabia? Eu não sabia. Não sabia mesmo, né? Eu sempre falo que as entrevistas de todos os dias no programa, que vem profissionais de áreas, muitas áreas diferentes, vem ginecologista, vem psicólogos, vem neuro, infectologistas, então nós vamos aprendendo aos poucos. E é uma situação que eu nunca tinha conversado com a doutora Josiane a respeito, então, da íngua, né? Que aparece. Doutora, com que idade as mulheres devem começar... Estamos aqui falando das mulheres, mas os homens também deveriam fazer exames. Mas com que idade a mulher deve começar a fazer a sua mamografia? Ela só começa a fazer se aparece um problema, mas tem mais ou menos uma idade para começar a fazer? É, nós ainda estamos na mesma faixa etária. Não houve mudança por enquanto. Então, a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos. Eu acho que isso é tão tarde. Tarde, né? Por quê? Porque nós temos tido cada vez pacientes mais jovens com câncer mais agressivos. Isso que eu ia te falar também, Vieta. Então, nós ainda seguimos a Sociedade Brasileira de Mastologia, que pede a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Dependendo da densidade mamária, nós acompanhamos com ultrassom. Então, o ultrassom é um complemento da mamografia. Mas, se a paciente sente qualquer nódulo palpável, nós podemos adiantar o período de começo dessa mamografia. Pode ser com 25, pode ser com 30, pode ser com 35. E, se houver um parente de primeiro grau com câncer de mama, nós também vamos começar a fazer essa mamografia num período mais precoce. Então, é hereditário. 10% dos casos são hereditários e genéticos. No começo da nossa conversa, nós estávamos falando de mamografia, do Covid, de tudo. Agora, as pessoas, as mulheres que estavam fazendo quimioterapia já, porque já estava com a doença, que tinha tantos números de quimioterapia para fazer ou radioterapia. Como que ficou? Um dia, eu estive lá na UPCAM, conversando com o médico, e até a respeito do programa, para ele vir no programa e para falar sobre o pós-Covid, né? As sequelas pós-Covid, que vocês lembram que ele veio no programa. Encontrei várias moedas e falei assim, nossa, eu fiquei seis meses sem fazer minha quimioterapia porque eu fiquei com medo. E daí? E daí? Vamos fazer, né, gente? Por favor, meu Deus do céu! Porque se está no começo de um tratamento, vamos imaginar que está com câncer, as coisas só vão se agravar, né? Sim, então assim, se você está em vigência do seu tratamento, cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, você apresenta uma comorbidade onde você tem uma baixa imunidade e você deve fazer a vacina. Porque se você pegar a doença com a sua baixa imunidade, você praticamente vai ser internado, vai ter os sintomas mais graves da doença. Então, mesmo em vigência do tratamento, independente de qual fase você esteja, fazer a vacina, gente, por favor. É, fazer a vacina porque a doença já está instalada. O tratamento já vai deixar você bem vulnerável, né? Sim, certamente. E sem a vacina, exatamente. Você tem que fazer a tua vacina rapidinho. Porque tem muitas pessoas também que, como chegou, falam assim, ó, eu estava em tratamento de câncer, daí começou a pandemia, eu fiquei com medo, depois eu fiquei gripada, me deu vários problemas de saúde, fiz o teste do Covid, não estava com Covid, por isso que eu fui esperando, fui protelando, e não voltei a fazer a quimioterapia. Porque, já pensou você com Covid e também com câncer e ter que fazer, às vezes, a quimioterapia no hospital? Como é que fica daí? Cuida do Covid ou cuida do câncer? Gente, vocês ouviram, Otamires? Como a nossa vida é cheia de desculpas, cheia de protelações. E se, e se, e se, e se, e se. Então, vamos parar com esses, e se. As desculpas. E vamos ser mulheres bem resolvidas, vou lá, em vigência do meu tratamento de câncer, vou fazer a vacina, vou continuar o meu tratamento de câncer, e vou continuar linda e maravilhosa. Para que você possa ter qualidade de vida, né? E juntamente da família. Porque, geralmente, as pessoas, elas procuram dar um monte de desculpas em relação a qualquer situação. Quando ela não está afim de fazer, ela só arruma desculpas, né? Então, sem desculpas. Sem desculpas. Desculpas, vamos lá. E vamos fazer o tratamento direitinho. É a mesma coisa eu conversando com o cardiologista no programa, época de Covid, das pessoas com problemas cardíacos graves e não procurar o cardiologista, porque é por causa do Covid. Tudo é desculpa, né? E daí? Tudo é desculpa. Só que daí a hora que agrava, que você, Deus, o livro, que acontece de um infarto, alguma coisa, aí você corre para o hospital, daí tem que ir, né? E daí? Vai pegar o Covid. Gente, vamos cuidar, vamos cuidar. A alimentação pode ser uma das causas de câncer? Uma alimentação bem balanceada pode te livrar de um câncer ou não? Existem fatores de risco, principalmente no câncer de mama, onde uma dieta rica em gordura é bastante precursora para desenvolvimento do câncer de mama. Então, nós temos que fazer uma dieta balanceada. O excesso de carne. Excesso de carne vermelha. Então, nós temos que evitar isso e nós temos que praticar atividade física. Tudo isso dá uma proteção maior para que evite o desenvolvimento do câncer de mama. Porque eu vi uma vez uma matéria lá do sul, dos gaúchos, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de casos de câncer de mama, principalmente numa dieta extremamente rica em carne vermelha. Porque as pessoas acham que a carne vermelha, a carne bovina, no caso, por uma dieta, por motivo da proteína, porque eu faço academia, eu preciso de proteína, e vão só na carne vermelha, né? Saber que você encontra proteína em muitos outros produtos. Só a carne de frango tem hormônio. A carne vermelha não tem hormônio, né? Mas é verdade. É verdade. E a carne vermelha é muito mais gorda do que a carne de frango, né? Tem o nosso peixe também. Peixe delicioso, né? É muito gostoso. E você encontra proteína em muitos outros alimentos, até mesmo em legumes, verduras, e assim por diante. Eu vi, eu assisti uma matéria muito bacana, esse final de semana, que fala dos miúdos, tanto do gado, do boi, do frango, coisa parecida, do porco. Miúdos que são riquíssimos em proteínas. E eles são magrinhos, que você pode comer. Precisa comer aquela, chegar no final de semana, aquela costela gorda, gostosa, né? Quem não gosta, eu adoro. Mas eu passo, acho que, quase um ano sem comer uma costela gostosa. Sério mesmo. Então, eu sempre procuro ir no mais magrinho, pra ter qualidade de vida, e pra você se proteger. A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais frágil também, né? A gente vai ficando mais tudo, né? As coisas vão caindo, tudo cai, gente. A gente vai envelhecendo, passou dos 40, cai. Hoje caiu aqui, amanhã caiu aqui, depois caiu aqui, cai tudo. Ah, você sabe o que eu tô fazendo agora? Ah, vamos marcar um dia pra vir. Que é o envelhecimento íntimo, né? Eu tô vendo a mulher, ela faz isso, é verdade. Tudo enrugadinho, tudo esticadinho, esticando tudo. Vamos esticar lá embaixo também, gente. Já comecei a fazer, tô fazendo consultório, vamos esticar lá embaixo, deixar tudo em dia, tudo em alta. Mas já que você falou, vamos falar dessa cirurgia íntima. Eu acho maravilhoso, eu acho que você tem mesmo que começar a se cuidar. E também não deixar, né, chegar lá, bem tarde, lá, 60, 70 anos, pra fazer alguma coisa. Não, tem que ser no máximo 40. Com 40 já pode começar? Já. Porque, na verdade, Tamiris, nós começamos a perder colágeno a partir do que a nossa taxa de estrógeno cai. Que é ao redor de 30 anos. Então, com 40 anos, a gente já percebe uma secura vaginal, já percebe uma flacidez, principalmente de grandes lábios. Então, gente, vamos arrumar, por favor, né? Não adianta andar linda e lá embaixo tudo, né? Eu concordo com ela. Não, vamos deixar tudo bonito. E eu concordo com ela. Bom, já que você tocou no assunto, agora vamos saber mais alguma coisa, né? Agora fiquei curiosa. Bom, começa mais ou menos, então, ele precisa de 35, 40 anos? 35, 40, 45. Tá. Quanto tempo leva a cirurgia? Fica internada quanto tempo? Não é cirurgia. Não é cirurgia? Olha, a melhor coisa do mundo, gente. Então, assim, como que nós fazemos? Nós fazemos correção de pequenos lábios, que é um procedimento cirúrgico, mas hoje as nossas técnicas a gente consegue fazer em consultório. Nós fazemos aumento ou diminuição de grandes lábios através do quê? Injeção. Como os preenchedores de face, nós também utilizamos os mesmos preenchedores em grandes lábios. E usamos também os bioestimuladores, que são substâncias que a gente faz em injeção para produzir mais colágeno e a pele ficar mais túrgida, mais firme. Igual a face. Então, tudo isso que nós utilizamos em face, nós utilizamos em vulva e nós temos uma grande melhora. Além do laser, né? O laser a gente já faz há bastante tempo, tanto o vaginal quanto o vulvar, né? As pessoas me mandam todo dia pra que que serve o laser vaginal? Pra que que serve? Então, vamos lá. O laser vaginal, aquele que a gente faz internamente dentro de canal vaginal, serve pra melhorar a secura vaginal, pra melhorar os graus leves de incontinência urinária, vai deixar a vagina mais lubrificada, mais hidratada. Rechovenece ela. Né? Por quê? Porque a partir de uma certa idade, pra gente manter relação com uma vagina ressecada, a gente começa a ter muita dor. e isso que o laser vai tratar. Externamente, o laser vulvar, nós utilizamos pra melhorar placidez de toda a pele de vulva ali embaixo, melhoramos coloração, então as peles que têm muitas manchas, principalmente as manchas escuras, o laser melhora bastante. E a correção de algumas cirurgias, principalmente um períneo, que precisa de algum retoque, ou uma cicatriz de parto normal, que precisa de algum retoque também, o laser ajuda a melhorar bastante. Agora, já que você falou do laser, a mulher que fez perene, no caso, se ela fizer, ela vai... como é que eu posso te falar? O que é frouxo vai ficar apertadinho, o que é frouxo vai ficar apertadinho, o que é frouxo vai ficar apertadinho. O laser atingir musculatura, vai ficar uma vagina mais tônica, então ele dá uma apertada, sim. Tem alguns casos que a paciente fez o períneo, mas agora, com essa secura vaginal, o períneo ficou muito apertado. Então... Daí você sofre. Daí tratando essa secura, essa atrofia vaginal, a gente melhora a passagem do canal vaginal, então não machuca tanto. Quer dizer, não machuca mais, né, gente? Verdade. Então melhora até a incontinência urinária também? Melhora. Aqueles casos leves, aonde ainda não é indicado a cirurgia, o laser melhora bastante, porque ele trabalha o tônus da musculatura de parede anterior de vagina, que é onde está ali o assoalho. Então, dá uma tonicidade. E idade? Eu tenho paciente a partir de 30 anos fazendo. Eu acho que é uma idade boa também, porque geralmente é uma idade que a mulher já teve filhos, coisa assim. E principalmente aliado à atividade física, onde há um trabalho de musculatura mais intensa, perfeito, Tamiris, perfeito. Sem necessidade de cirurgia. O que a gente quer, na verdade, é sempre fugir de cirurgia, né? Bem que também agora está surgindo tantas novidades, né, na área da saúde, com laser. Ai, é bom demais. Então, aí, é uma bela dica, né, para vocês, todas mulheres, para ficarem mais interessantes para os seus maridos, para os seus amores, né? E para nós mesmos, né? Claro, qualidade de vida para você. Para nós mesmos, né? Você se gosta mais, você se ama mais, você sabe que você está se cuidando, né? Você fica mais autoconfiante. É, cuida do rosto, cuida de tudo, né? De mama, porque às vezes as pessoas se preocupam mais com o rosto e deixam o resto, né? O que que eu falo? Ai, eu vou cuidar aqui, porque o resto a roupa cobra, né? E não é bem assim, não, né? Não é bem assim, não. Alguém, alguém um dia descobre. Ai, gente, mas é muito bom. Doutora Josiane, eu vou te deixar bem à vontade para você finalizar em nosso bate-papo. Foi muito, é muito bom te ver de novo. Obrigada, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui novamente. Vamos marcar mais vezes para falar da ginecologia, para falar da mastologia. E relembrando o meu recado de sempre, vamos fazer a prevenção. Você já fez a sua mamografia esse ano, você já fez o seu ultrassom de mama esse ano. Se não fez, vamos lá. Nós estamos lá para te ajudar. E qualquer patologia que aparecer, se a gente pegar bem no início, a gente consegue te dar chance de cura com qualidade de vida. Ok? Beijo, espero vocês. Obrigada, que Deus abençoe. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha porque nós temos culinária, como sempre.